Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um assunto interessante, tá, que aí é um pouquinho diferente, né, para quem nunca entrou em UTI, que vai estagiar em UTI, sobre a ventilação mecânica e a inalação, né, nesses dispositivos. Como é que é feito uma situação que um paciente encontra, assim, tubado, né, e ele precisa desse tipo de tratamento, que é a inalação, né, medicamentos por vias aéreas, e como é que a gente faz isso na prática. Mas aqui, nesse vídeo, só vamos falar a parte teórica e ilustrar, né, como é que funciona a instalação do dispositivo em si, juntamente com o tubo. A gente tem que saber que os pacientes com doenças pulmonares, como, por exemplo, DPOC, bronquite, em geral, aglobado ali nessa doença em geral, tá, elas frequentemente necessitam do suporte ventilatório, muitas vezes por idade, né, questão de idade, doenças de base que podem, né, ocasionar complicações, e por si, né, através dessa ventilação mecânica, onde se necessita o suporte ventilatório intensivo, seja ela invasiva ou não, tá, depende também da gravidade da exacerbação. E o uso desses broncodilatadores nas inalações em geral, eles reduzem significativamente a resistência das vias aéreas, ou seja, ele contribui na melhora mecânica respiratória do mesmo, né, e também da sincronia do paciente com o ventilador ou com o respirador. Mas a pergunta que não quer calar, como é que eu faço a enaloterapia em um paciente entubado, ou traqueostomizado? Vamos imaginar aí na ilustração, um paciente aí com o tubo entorraquial, tá, ele tá fixado com o cadarço. O tubo entorraquial nada mais é o tubo ali onde tá na boca do paciente fixado, tá, com o cadarcinho, como é que a gente utiliza o dispositivo? Aqui nessa ilustração a gente vê o copinho de inalação, né, o copo inalatório, e uma extensãozinha que forma, lembra, né, no caso um tubo T, uma forma de T, que nós falamos que é o tubo T com o conector universal. Ele conecta tanto no tubo endotraquial e também na extensão da inalação, podendo conectar também junto com o ventilador mecânico. Aí na ilustração a gente vê o tubo T conectado no suporte do tubo, né, onde a gente conecta, que são duas, três peças distintas, tá, tem umas que os tubos T, ele vem em ter isso, já com a parte maior e a menor a gente conecta no tubo e no ventilador, outras que precisam montar, tá, que elas vêm de peças separadas. Temos o frasco inalador, que é o frasco, o que a gente encontra, né, no exame do hospitalar, que são roxinhos, azul, cinza. Também temos o circuito ventilatório, onde vai ser conectada a parte ventilatória, onde vai fazer o suporte ventilatório junto com a inalação, tá, que nós falamos que é o circuito ventilatório. E também a gente posiciona a mangueirinha, que nós falamos que é o extensor de régua para gases, onde conecta lá na régua de gases, onde está o paciente acoplado, tá, vai iniciar lá um pouquinho de oxigênio, de 2 a 8 litros, dependendo aí também da prescrição médica ou da conduta médica, tá, e também o circuito em forma de Y, que é onde conecta ali o circuito, que é a mangueira, onde vai para o ventilador, que é corrugado, tá, ele conecta nessa extensão Y, onde duas partes desse circuito, que é a parte de inspiração e inspiração do paciente, vai lá para o tubo e onde passa, né, a medicação sendo inalada. Então, toda essa extensão, esse sistema de inalação aí do paciente, a enfermagem, ela instala, tá, ela que vai preparar a parte medicamentosa, vai fazer a preparo do medicamento do frasco e vai instalar ali no paciente para manter a assistência, né, de oxigenoterapia com medicamento. Mas a pergunta é, como é que nós montamos esse sistema, né, no paciente, sim, que ocasiona complicações? Algumas dicas, tá, primeiramente a gente tem que deixar toda a extensão do tubo T, que já como eu falei, tem peças que são enteristas, elas já vêm inteiras, a formato de T, e outras tem que montar, que nós falamos que tem uma partezinha menor, um encaixe menor, que ele é universal, mas se conecta no T maior, onde nós conectamos geralmente no tubo endotraquial, que ele é um pouco menor a entrada, ou até no espaço morto, que nós falamos que é um espaço que vem geralmente em filtros bacteriológicos, que ele é um extensor, tá, para poder, que o paciente possa mexer a cabeça sem que haja a parte circulatória ali da ventilação mecana saia, tá, porque ele é muito rígido e é pesado o paciente, então esse tipo de espaço morto ajuda na manipulação do paciente, tá, e nós temos que, então, montar esse tubo T e deixar reservado para o uso. Aí eu vou montar o frasco inalador, vou fazer lá pegar a prescrição médica, vou pegar o medicamento, geralmente o Berotec, o Atrovente, o Atrovente atualmente está sendo muito difícil encontrar, tá, esse medicamento, dizem que está saindo aí da fabricação, né, de linha, mas alguns hospitais ainda a gente encontra esse medicamento para ser administrado, então a gente vai preparar a inalação com tantos ML de soro ou tantos ML de água destilada, com as gotas prescritas pelo médico de Atrovente e o Berotec e vamos deixar reservada a bandeja. Aí já vou deixar previamente lá montada a extensão da régua de gases, né, já com a mangueirinha lá do oxigênio, o ar comprimido, já previamente montado. A gente precisa entender que certos pacientes que fazem uso de inaloterapia, precisa entender que alguns pacientes não podem utilizar inalação com oxigênio. Por que isso? Pacientes com DPOC tendem a reter CO2, que é o gás carbônico, tá, e em níveis muito altos é prejudicial ao paciente. Então a gente pergunta, né, geralmente para o médico, ou até quem é o fisioterapeuta que está ali avaliando o paciente, se a inalação deve ser feita pelo oxigênio ou ar comprimido, se o paciente é retentor ou não de CO2. Se ele não é retentor e pode ser utilizado lá o oxigênio, a gente usa a extensão de oxigênio. Se não, é somente por ar comprimido. Isso é importante a gente saber que é um detalhe importantíssimo que pode ocasionar complicações para o paciente. A gente vai conectar, então, o tubo T ao frasco inalador, é tudo montadinho, literalmente, é tudo separado, chega lá, vamos montar o tubo T com o frasquinho e há uma extensão lá da régua de gases embaixo. Aí eu vou no paciente, tá, já com todos os sistemas montados brevemente e vou remover o filtro bacteriológico. O filtro bacteriológico é um sistema lá que vai ficar no circuito do paciente, geralmente é a parte, tá, onde ele vai filtrar impurezas, toxinas, as coisas ruins para o paciente e vice-versa. Ele não vai trazer também para o circuito ventilatório certas bactérias, vírus e a gente vai fornecer ar purificado lá, completamente filtrado para o paciente. Então, ele sai durante a inalação para poder ser colocado o frasco, porque ele pode reter, o filtro pode reter a medicação dentro lá do filtro e não vai fazer eficácia nenhuma. Então, a gente geralmente tira o filtro bacteriológico e vamos instalar a inalação no lugar dele. Assim, temos, importante, evitar sincronia com disparo do ciclo inspiratório. O paciente, ele está em programação ventilatória, vai ter modalidades lá de ventilação. Isso é um assunto muito específico, mais complexo, a gente pode até falar um vídeo sobre isso, mas a gente pode conhecer o básico. Quando a gente fala em sincronina de disparo, ou seja, o paciente está em modo inspiratório e expiratório, ele vai respirar e soltar o ar. Nós, geralmente, vamos instalar quando o paciente vai respirar, porque justamente a sincronia lá vai alarmar o ventilador que você está desconectando e assim vai evitar colabamento pulmonar ou outra complicação aí que pode ocasionar no paciente no momento que a gente desconecta o circuito, isso é importante também saber. E assim, vamos sincronizar a administração do medicamento com a inspiração, como eu falei. E quando for usar a fonte externa, como eu falei, a régua de gases, vamos usar o fluxo de oxigênio entre 6 a 8 litros, ou dependendo da variação médica ou conduta da fisioterapia também, que é importante, tá? E a mais uma coisa que é importante a gente atentar, nas medidas que podem melhorar a eficácia das medicações, é o uso do espaçador, como eu falei, que é o espaço morto. O filtro bacteriológico, todo o filtro aí provém desse espaço morto, que geralmente a maioria das pessoas tiram, porque fala que é um espaço morto, ele atrapalha muitas vezes aí o manuseio. Mas é importante em algumas situações como a ventilação aí com a inalação, porque ele ajuda a ser maleável ao paciente, a gente pode manusear o paciente com a inalação sendo pesado o sistema, aí sim a gente vai usar sem evitar a desconexão, tá? E também ajustar o intervalo entre as doses aí dos parâmetros ventilatórios, ou seja, essa parte de fisioterapia, eles entendem muito mais, eles têm, com certeza, educação, conhecimento para isso, então a gente pode pedir ajuda no momento de uma instalação de nanoterapia para o fisioterapeuta, porque eles vão ajustando os parâmetros lá conforme a necessidade do paciente, tá? E também as doses nas prescrições médicas, que o médico geralmente já deixa previamente aí pronto para ser administrado, sendo previamente também aprazado pelo enfermeiro, tá? Então são essas as dúvidas relacionadas à ventilação e a nanoterapia, se você tiver dúvida relacionada a esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Convido a vocês a se inscreverem no nosso canal, e ativar o sininho, que normalmente aí estamos publicando vídeos novos no tema de enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal!